Augusto, rolou essa bola pro Queno e ele vai tentar avançar, chegando a marcação Luiz Araújo Arbitragem manda seguir, falou que não foi nada, o posse bate de perna é treinta, chutão pra frente e a conexão direta Vem Arrascaeta pra dominar essa bola aqui pela esquerda, vem o Flamengo, pra cima dele o Arrascaeta, conseguiu um toque Ai, Pedro, gol É do Flamengo Era gol que você queria, então toma Um lançamento pela ponta esquerda, Arrascaeta com todo o seu talento Consegue um toque de cabeça, levanta, observa, vê a passagem do seu nove bolado O toque pra dentro da pequena área, e tava lá o Pedro, pra marcar mais um, pra fazer o derrubar Colocou a bola no fundo da rede, Mauro César E vai pro VAR, hein Vai pro VAR o seu Wagner do nascimento Mauro César comenta depois da decisão do VAR, vamos ver Foi na entrada da grande área, uma chegada do Luiz Araújo Em cima do Queno É, vamos lá, a imagem tem que se movimentar Não houve nada, né, pelo amor de Deus, né O seu Rodrigo Lundes de Sá tá de brincadeira, né Ó, ó, ó o Queno Ah, com um toquinho nas costas, aí não é futebol, né gente Aí não é futebol Aí realmente E o Arrascaeta parte do próprio campo É uma brincadeira parar pra revisar esse lance, gente, me desculpe Achar que qualquer contato nas costas é falta É realmente não é futebol É uma piada